Os campeões não chegaram ao objetivo e ao sonho que tinham de marcar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Só estará ao alcance de uma delas, duas equipas para quem as épocas têm começado de forma um pouco diferente. Começar a um ponto onde já se encontrou depois de 2002. A lança pode ser perigoso, o remate e a defesa do guarda-redes, a recarga vai para o fundo da baliza. Marca Milan Pavkov está na frente do marcador, o estrela vermelha, aos 5 minutos. É o ponto de lança, a mostrar aqui o instinto matador que tem. Ficou ali no sítio certo, à espera da bola e a oportunidade foi aproveitada por Milan Pavkov. Há ainda também ali uma defesa ao remate de Elfardo Ben-Nabouan por parte de Arlovskis, mas diria mesmo Luís Francisco. É um golo de Catay, pode tentar o remate, agora sim acontece. O pontapé sai muito do marcador, avança agora Claudio Petrila. Pode ir para o remate, é isso que acontece, mas sai aqui, diria, muito ao alcance do guarda-redes. Um dos objetivos, portanto complicado, a vida prova é mais adiantada do que hoje. Agora aqui um cruzamento desse. Sai mesmo pontapé, mas muito ao lado por parte de Mirko Ivanides. Um bocado, não com muita força, mas o suficiente, com a pontaria suficiente para fazer o 2-0. Tínhamos salientado aqui que o estrela vermelha não criava jogadas de perigo a alguns. Atenção aqui, Ivanides, grande toque, calcanhar, atenção a Catay, e a bola vai entrar na baliza, mas não conta. Estava fora de jogo. Exatamente. Aqui, Kavakov, árbitro búlgar, cá está, o apito do árbitro para o segundo tempo. Rola a bola. 5 minutos, mais um, está no chão, é Diak quem atira. E a bola sai ligeiramente por cima da baliza de Milan Borjan. Ainda toca ali as redes. É jogador já de 35 anos, a bater aqui, pode ser o golo e o cabeceamento para fora. Agora, o que desperdiça Sestor, mas terá tal... Catay tira aqui o cruzamento, pode ser o golo e o cabeceamento à figura. Pavkov, tinha aqui tudo para avisar na partida. Não funcionou bem. Agora aqui mais um remate, sai ao lado, tentativa, do alto terreno, com perigo. Lá vai Ivanides, coloca bem aqui, pode ser o golo do estrela vermelho. Está feito, é o golo e é um 31 para a equipa do Cluj, porque é o número 31, é o fardo Ben Nabuane. Quem aumenta as contas da partida, minuto 68, festa nas bancadas, porque os adeptos do estrela vermelha e os jogadores sentem também que a eliminatória está cada vez mais garantida. E o olhar de Arlauskis diz tudo. Não... Bom passo, atenção ao lateral direito do Maranhão, sai o remate e a bola vai por cima, desviou. Na grande área, para tentar aproveitar este lance, bola parada, o cabeceamento e o golo! Marca a equipa do estrela vermelha, marca Ivanides. E é um golo merecido para Mirko Ivanides, porque está a fazer um jogo sensacional. E aos 77 minutos, dá também aqui contornos de goleada esta partida. O estrela vermelha chega a 4-0, emoção do guarda-redes Milan Borjan e Luís... E aí E aí E aí E aí Obrigado.